Bom, Viscão, você perdeu para o cara que é campeão mundial. Então, sim, já ganhou o Pro Show. Ele é campeão mundial, já ganhou o Pro Show. E assim, o que eu tiro de lição para você e o que eu posso dizer com total certeza, sim, o Iraliano venceu, foi merecido, foi por muito pouco. Ele teve que suar muito para ganhar de você, literalmente. E eu não acredito que esse cara, com você preparado psicologicamente e mais seis meses de treino, não seja capaz de vencer. E melhora ainda nas poses? Não, é o que eu estou te falando. Se você adicionar o volume e não treinar poses, você perde para esse cara de novo. Se você treinar poses e adicionar mais um ou dois quilos de massa, é impossível você perder para ele. Do jeito que ele vem evoluindo, que ele vem evoluindo todos esses anos, ele continua. Isso, não, eu acredito, Júlio, porque agora observando, assim, ele falou, pô, o cara já foi campeão mundial, já ganhou o Pro Show e tal, e eu consigo, e eu não estou longe dele, eu estou visualizando, né? Não é uma coisa, assim, bizarra de diferença. Não. E quando, por mais que ele tenha o meu dorsal muito bom, o posterior, o glúteo, ele extraiu o máximo. E eu não extraio o meu máximo nas poses. Se eu tivesse extraído, lógico, não teria ganho ainda, mas teria ficado muito perto. Você está a 40% agora. Eu vou te falar o real. Esse potencial de pose que você está mostrando para a gente não é metade do potencial que você tem como limite para poder explorar o máximo do seu físico no palco, no stage, entendeu? É difícil encontrar. Se você for observar, assim, nos últimos tempos, a gente tem alguns atletas que se destacaram por essas qualidades físicas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com três desses quatro atletas. Eu incluo Rafael Brandão, Ramon Dino, você e o Bico, que são os quatro atletas, assim, que eu considero que tem um conjunto mais completo possível e que seja capaz de conseguir melhores colocações dentro do cenário profissional devido às proporções e à qualidade física ao qual vocês conseguem enxergar. É óbvio que, tirando o Ramon, que já é o segundo top 2 do mundo na categoria dele, os outros três necessitam de mais massa muscular. Mas desde que eu me conheço como atleta e o Pacho também, sempre foi a tecla que faltou para o brasileiro. Nós sempre trouxemos um físico bonito, nós sempre trouxemos definição, nós sempre trouxemos boas proporções, mas nós sempre pecamos no tamanho. mais esse tamanho, eu também acredito que era uma condição de falta de estrutura, tanto de preparação financeira, quanto de modulação, com a falta de bons treinadores qualificados para poder fazer essa transformação no atleta. Hoje nós já temos, não só o Pacho, mas alguns outros treinadores que são excelentes e que podem fazer com que o nível desses atletas consiga sair dessa dimensão a qual hoje nós encontramos. Então, é uma questão de você conseguir trabalhar mais o seu volume e se isso for feito, é certeza que você vai estar nos dez primeiros colocados do Mr. Olympia. Porque uma coisa é fato, quando a gente vai para lá, o Maurício também pode dizer isso, o Pacho, claro, mas é difícil você ver um atleta que não seja brasileiro, que tenha sucesso dentro da liga profissional, que não tenha um físico invejável na questão beleza. Os físicos dos atletas brasileiros que estão na liga profissional ali ganhando as competições são físicos que têm como principal característica essa beleza física, essa coisa de você olhar a plástica e você ver, cara, esse físico é padrão, ele tem que estar ali entre os melhores. Mas esse melhor não é o suficiente para que você seja o campeão por ausência de volume. Então, trabalha esse volume para nós, o Pacho tem o caminho, melhora essas podas. Com certeza, Julião. Vamos voltando no início da nossa conversa, né? Quando você se torna profissional, não é mais fácil. Começou de novo. Você zerou o game, você aumenta o sarrafo, a altura do teu sarrafo. Então, é isso. É isso que eu encaro. Vou tirar muitas decisões desse campeonato, né? Pô, eu confrontei com um cara nível Olimpia. Pô. Nível Olimpia. Então, vi que não estou longe. Dá para melhorar as poses, trazer mais volume, fazer os ajustes e voltar mais forte, cara. É o seu segundo Pro Show, né? Segundo Pro Show. Segunda vez Top 2. Segundo Pro Show, segunda vez Top 2. Segundo Pro Show em um ano de profissional, né? Em um ano de profissional. Em um ano de profissional. Toda honra e glória para você, porque você merece. Você está fazendo um trabalho incrível junto ao Pacho. São 10 anos, é praticamente a sua carreira toda como atleta. É só continuar. Eu vou ver vocês dois brilhando lá no Olimpia. Estarei lá para filmar, para participar e para aplaudir. Pode ter certeza disso. Com certeza também. E o viola. Eu também, Julião, já sonhei pisando um palco do Olimpia, confrontando com os melhores atletas do mundo, né? E com o Pacho lá gritando, Nescau, posterior, Nescau, Nescau, Nescau e tal. Sempre ajoelhado na conta do palco. Sempre ajoelhado ali com os ajustes e tal. No Olimpia não vai dar para eu gritar. É, não vai dar para você gritar. Não vai dar para eu ouvir, cara. Vamos botar um ponto eletrônico nessa orelha aí. Vamos botar um ponto eletrônico. Mas daí, parece que as coisas são certas, né, Julio? Sim. Porque, como você falou, o cara não pode ter vergonha disso também. Então, será que esses ajustes, né? Opa, não foi dessa vez. Próximo para o show, melhorou o pose, entregou mais volume, pegou a vaga. Opa, não foi dessa vez. Por quê? Faltou um pouquinho ainda. E alguma coisa. Então, acredito que quando chegar lá no Olimpia, Julião, a gente vai chegar muito bem. Vai chegar muito bem. Vai colocando essas pecinhas desse seu quebra-cabeça bem organizado. Porque quando você terminar de montar, vai ser um quadro lindo. Pode ter certeza disso.